Música Nesta sexta-feira, a Companhia Curitibana Máscaras de Teatro apresenta no Teatro Zaqueu de Mello às 8 horas da noite a peça A Guerra dos Fanáticos, o Contestado. A montagem tem a direção de João Luiz Fiani e conta a história da Guerra do Contestado, que em 2012 completou 100 anos. A peça conta com 20 atores em cena que também cantam músicas compostas para o espetáculo. Os ingressos custam R$ 10,05 e serão vendidos na hora. Música 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 Música